O número de mortes por afogamentos preocupa aqui no Amazonas. Só no primeiro semestre deste ano foram mais de 50 casos registrados. Com a chegada do verão amazônico, os balneários espalhados pela cidade costumam ficar assim, lotados. O que demanda uma atenção em dobro do corpo de bombeiros, pois os casos de afogamento estão cada vez mais frequentes. As pessoas ainda não se conscientizaram de que a ingestão de bebida alcoólica em excesso, ela não combina com a pessoa vir para um balneário e tomar banho, nadar. A Gislane trouxe a filha para tomar banho na Ponta Negra. Para ela, todo cuidado é pouco. E está sempre acompanhando nossos filhos sim, independente de qualquer lugar que esteja, praia, piscina, barco, qualquer lugar tem que estar acompanhando os filhos sempre. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas, foram registrados 52 casos de óbitos só no primeiro semestre de 2018. Um aumento de 12% comparado com o mesmo período do ano passado. Mês passado, um jovem foi encontrado morto na praia da Ponta Negra. Segundo testemunhas, o rapaz nadava perto das boias de delimitação e depois não foi mais visto. O corpo foi encontrado perto do anfiteatro. Por falta de orientação, por falta de educação, elas acabam transformando o que era pra ser num simples momento de lazer numa tragédia. Educar a população é o caminho. E uma dica, fica uma dica nossa, pra que as pessoas que vão aos balneários, piscinas flutuantes, aqui pra Ponta Negra, que estiverem levando crianças, sempre procurem colocar colete de salva-vida nas suas crianças. Seja consciente e fique atento, para que o passeio em família não vire uma grande tragédia. O Ministério Público encontrou diversas irregularidades durante uma fiscalização no Hospital de Urucará e em mais cinco unidades básicas de saúde do município. Entre elas, o reaproveitamento de compressas cirúrgicas. Quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Gabriela Moreno. Sim, Mariana. O Ministério Público Estadual identificou irregularidades como armazenamento inadequado de bolsas de sangue, reaproveitamento de materiais descartáveis, defeitos e falta de equipamentos e materiais, além do número insuficiente de profissionais especializados para atender. Isso em cinco unidades básicas de saúde e no Hospital Regional do Município de Urucará. O Estado e a Prefeitura do Município vão ser acionados pela Promotoria de Justiça. Obrigada, Gabi. A gente fala de eleição porque amanhã é dia do segundo debate temático no programa Agora, aqui na TV em Tempo. A partir das 11h30 da manhã, os candidatos a governo do Estado discutem propostas para geração de emprego e renda no Amazonas. No primeiro debate, o tema foi segurança pública. Nesta terça-feira serão duas horas de discussões mediadas pela apresentadora Marcia Lasmar. É a oportunidade para que os eleitores conheçam um pouco mais sobre cada um dos candidatos. Então não perca, é amanhã, a partir das 11h30 da manhã, debate com os candidatos a governo do Amazonas, no programa Agora. Vamos conferir a agenda dos candidatos a governo do Estado com os principais compromissos para esta terça-feira. Às 11h30 da manhã, o Wilson Lima, do PSC, participa de debate na TV em Tempo. Às 6h30 da noite, tem reunião no bairro Compensa. Às 7h30, reunião no bairro Alvorada. E às 8h30 da noite, reunião no bairro Dom Pedro. Sidney Cabral, do PSTU, às 7h da manhã, faz gravação do programa eleitoral. Às 2h da tarde, reúne com equipe de campanha. E às 7h da noite, participa de gravação de entrevista. Lúcia Antoni, do PC do B, às 11h30 da manhã, participa de debate na TV em Tempo. Às 3h da tarde, tem gravação de entrevista. E às 7h da noite, grava o programa eleitoral. Berg, da UGT, do PSOL, às 11h30 da manhã, participa de debate na TV em Tempo. Omar Aziz, do PSD, às 11h30, também participa do debate temático na TV em Tempo. À tarde, participa de caminhada no bairro Aparecida. Davi Almeida, do PSB, às 11h30 da manhã, participa do debate na TV em Tempo. E às 4h40 da tarde, participa de caminhada no bairro São José 1. A assessoria de Amazonino Mendes, do PDT, não enviou a agenda do candidato até o fechamento desta edição. O sistema positivo de ensino é o maior do Brasil quando o assunto é educação infantil. Aqui no Amazonas, são mais de 5 mil alunos utilizando a metodologia, que é considerada uma das mais inovadoras do país. Motivo que trouxe a equipe pedagógica da plataforma para uma atualização das escolas aqui na nossa cidade. Em todo o estado, 20 escolas utilizam o sistema positivo de ensino. A mais antiga é dirigida por dona Vera Lúcia. Já são 20 anos usando a metodologia. Acreditamos na evolução do ser humano, nessa educação como base da vida e educação como tudo. E o sistema positivo, ele atende a essas necessidades. A escola onde a Mariana é coordenadora adotou o sistema há 5 anos. São aproximadamente 490 alunos da educação infantil ao ensino médio. Uma mudança que gerou melhores resultados no aprendizado. A procura, o desenvolvimento, a gente procura capacitar mais eles, entender eles serem os alunos pesquisadores. Não ficar só na metodologia de antigamente, e sim ser um aluno pesquisador. A realidade virtual já é uma ferramenta empregada pelo sistema de ensino, que agora ampliou e levou também a realidade aumentada para dentro da sala de aula. Com isso, o livro vai muito mais além do que o papel. São novidades como essa que a direção pedagógica do Sistema Positivo trouxe a Manaus nessa segunda-feira. Gestores e professores das escolas que usam o método no estado fizeram uma grande reciclagem. Tanto professores quanto gestores precisam estar alinhados com as expectativas que as famílias têm e que as crianças têm para que a escola possa dar respostas efetivas a este processo. O Sistema Positivo é considerado a maior plataforma de ensino da educação básica no país. Mais de 500 mil alunos utilizam a metodologia que alia a inovação ao ensino de qualidade. No próximo bloco, criança é baleada durante perseguição da polícia a motociclistas no Jorge Teixeira. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.